CREFISA oferece Jornal Nacional. No trajeto, eles passaram por várias checagens de temperatura. Não há nenhum caso da doença confirmado no Brasil. Um soldado abre fogo e mata 20 pessoas na Tailândia. A chuva das últimas semanas deixa 50 mil pessoas fora de casa em Minas. Tem ainda o pré-carnaval pelo Brasil. Em Salvador, a tecnologia vai ajudar na segurança e no conforto dos foliões. O Jornal Nacional está começando. Os 34 brasileiros que estavam em Wuhan, no epicentro da epidemia do novo coronavírus, já estão mais perto de casa. Os dois aviões da FAB devem chegar de madrugada à Fortaleza. Última parada técnica para abastecimento antes do pouso final na base aérea de Anápolis. E é pra lá que nós vamos agora com o repórter Vinícius Leal. Aí está o Vinícius Leal em Anápolis. Boa noite, Vinícius. Quais são as suas informações? Boa noite, Vinícius Leal em Anápolis.